No ganacheamento a gente vai precisar, como eu falei pra vocês, da bailarina. Se você fizer com a técnica de que você não precisa das guias, você vai precisar de uma espátula muito boa, que é uma espátula de 90 graus. E assim, o que é uma espátula de 90 graus que tu tá falando, mulher? Uma espátula de 90 graus é uma espátula que ela é quadrada aqui embaixo, tá vendo? Ela tem que ser assim. E ela não pode, presta atenção, é uma espátula que não pode ter dentinho aqui. Tá vendo que ela é reta, ó, diferente desse lado. Tá vendo que esse lado tem um dentinho? Não é legal quando tem esse dente. Eu uso esse lado aqui, que não tem dentinho. Ela tem que ser reta, 90 graus e reta. Essa daqui também atende muito bem. Uma espátula dessa não é cara, gente. Essa daqui você consegue fazer. Isso agora é pra vocês. Tem que ter paciência, porque às vezes, quando ela vai desgastando com o tempo, que é de plástico, né, ela vai perdendo as quinas direitinho. Se você prestar atenção aqui, ela já desgastou um pouquinho. Mas você consegue usar. Uma espátula dessa pra você começar. Eu acho que custa menos do que 20 reais essa espátula aqui. E você consegue sim fazer com ela. Então você vai conseguir fazer bastante bolo com uma espátula dessa daqui. Isso aí, vocês podem ter certeza. E aí você vai precisar dessas espátulas pra fazer o ganacheamento, né. E aí você pode até aplicar o ganache com a espatulazinha da vovó mesmo. Aquela espátula de bolo tradicional. Que a gente usa pra cortar bolo, servir bolo em casa. Você usa aquela dali pra você estar aplicando o ganache no seu bolo. É dessa forma que eu também ensino, tá. E vocês vão ver que dá pra fazer assim. Então, não é um bicho de sete cabeças. Basicamente é isso aí que você vai precisar pro ganache. Tá certo? Você vai precisar de um negocinho pra você derreter o chocolate. Aí eu indico recipiente de plástico, derretedeira de chocolate. E você vai precisar de uma espatulazinha ou de uma colher pra mexer. Fazer o teu ganache ali. Fez o teu ganache, você vai aplicar com esses materiais que eu falei pra vocês. E você vai aplicar com esses materiais. E você vai aplicar com esses materiais. E você vai aplicar com esses materiais. E você vai aplicar com esses materiais.